Eu queria jurificar o pedido da pista e o que eu pedi é que os colegas vereadores e vereadoras da casa nós tivemos reunião com o executivo, agora no início desse mês e ele ficou de mandar um projeto de lei para essa casa para isentar os agricultores do pagamento do IPTU, aqueles agricultores que estão inseridos na zona urbana Não foi isso? Não sei se tem algum vereador aqui que confirma isso Então chega o projeto de lei do executivo, parabéns a dizer por isso mas ele não está bem claro Por que ele não está bem claro? O projeto de lei diz aqui que só tem a isenção do pagamento do IPTU cujo imóveis são de uso referencial Quer dizer, aquele agricultor que planta numa área de uma pessoa, ele continua pagando IPTU Aquele agricultor que deixa de pagar IPTU até o lado da sua aposentadoria mas a partir da sua aposentadoria ele passa para pagar IPTU Por que? Se se aposentar o homem e a mulher da mesma casa são dois de salário mínimo Então se ele criar uma galinha no apoio da aposentadoria ele passa para pagar IPTU Então eu entro no meu pedido de vistas nesse projeto para que na próxima sessão eu apresente uma emenda nesse projeto e queria pedir para os companheiros o apoio na emenda porque também eu quero acrescentar a renda líquida porque aposentadoria não é comprovado como renda Não é comprovado como renda Por isso eu entrei no pedido de vistas Obrigado Obrigado